Fala aí pessoal, aqui é o Vendor Xtreme trazendo mais um vídeo de Left 4 Dead. Galera, estamos aqui jogando com os animatronics maluco. Tá aqui o Nick Mastermafiel! Yeah, yeah, yeah! Fala aí pessoal! Caraca, ali dentro vai ter um monte... Eu não tenho munição, velho. Também não, velho. Você também já atuou a ficar com um pouco. Ai, já tá vindo aqui o Splitter! Ai, já tá vindo aqui, bicha! Já tá ali o Splitter já! Pula, 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 pula! Pera aí, mas não clique no botão pessoal, vamos limpar... Exato, exato, vamos ver o que a gente acha por aqui. Pô, desculpa, desculpa! Vai vir, acho que são cinco tanks. Aqui o inimigo, a raposinha! Você vai ser vendo? Pera, 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 pera! Ai, me pegou aqui o Jocker, o Hunter! Já foi, já foi, moleque. Boa, boa, boa. Calma, mas não clique no botão. Vou aqui no leiro. E nem olhem pro Lapras. E você tem um pouco de jeito aí. É, eu tenho mostrado o Lapras, que estremou. Olha aí, mano. Para! Tem alguma... Não tem munição, não tem nada aqui, né? Pois não. Tem zumbis aqui, galera. Pera aí, eu vou procurar Vayne, vou procurar Vayne. Não clique em já. Beleza. Você vê, Vayne. É porque, tipo, matar os tanks com o machado... Vai lá, vai. Epa, vai lá, vai. Acho que parto os machados. Olha aqui o Link! O Onda. O Onda. Aqui, ó. Ah, tá. O Zelda. Baneto da vida. O Mario. Baneto da vida. É assim, não. Agora, vamos pensar como pessoas proficinais. Vá, nós temos aqui este botão. Se nós clicarmos, vai dar porcaria. O que vocês vão fazer? Ai. Ok. Nós vamos fugir pra onde? Acendem essa. Ai, aqui o U, aqui, ó. Mordeu aqui o linguarudo. Ui, como é que você quer ver parar aqui, meu? Ih, tá havendo uma horda. Aqui, cá fora. Eu tenho que me curar, eu tenho que me curar rápido. Não, não, porque eu... Tirei ele, tirei ele. Tem o mesmo que apertar o botão, velho. Tantane, né, velho? É, caraca. Nós vamos, não vamos parar de vir. É, nós vamos parar de vir. Nós vamos fugir deus. Vamos fugir, vamos fugir, velho. Vamos voltar aqui pra trás. É, faz pra ponto e reza. E pega o metralhador, não tem metralhadora lá? Não. Alguém aqui, claro, clicou. Eu vou lá? Fujam, eu sou que tenho menos vida. Então venham todos pra aqui, venham todos pra aqui. Fujam, fujam, eu vou ser capaz. Atravessa uma ponte. Oi? Clicaste? Não, o Maester vai clicar. Galera, vem aqui, atravessa uma ponte que eu acho que tem... Tem o... A metralhadorazinha. A metralhadora? É. É assim, quando eu clicar nisto... Pode apertar, Maester. Eu acho que é lá em cima. Ai, guardou. Ai, que isso? Não! Não acredito. Ai, não acredito. Não, não jogo na água, eu acho. Charge aí, vai! Ai, meu Deus. Ah! Não, não jogo não. Não, não é tudo, hein? Ó o pai, esta porra de mosca. Ajuda ao Venom, meu. Muito zoom. Tem muitos aqui. Eu também tô com... Meu Deus. GG pra soltar e eu tô aí pra aí tipo 50 de charges. 50? Vamos voltar, vamos voltar com a metralhadora. Vem, 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 vem. Três, três. Três, três por aí. Três. 50 para três. Ai, eu caí aqui atrás. Splinter, meu. Três. Cuidado, cuidado. A metralhadora é aqui, ó. Peguei a metralhadora. Trago eles pra aqui. Nick, volta aqui. Me busque. Queres que eu vá aí? Eu estou... Caraca, já sei que eu vou morrer pelo Manphil, meu. Ai, tem... Não, não, não. Volta, não, não volta, não. Deixa eles vir. Não ia. Chama eles pra cá. Chama eles pra cá que eu detono tudo. Eu não ia. Aqui, ó. Sai, Nick. Sai da frente. Vai, vai, vai. Ai, mas eles vão pra ti, meu. Ah, cinco. Meu. Caraca. São muitos. Não dá. Não dá. Meu Deus. Meu, é muito difícil. Porque vocês já morreram? É impossível, é impossível. É impossível. Não dá, não dá, não dá. Não dá. É muito difícil. Galera, essa fase aqui é impossível, né? Pois é. Não. Tem. Deve ser impossível. É impossível, meu. Porque eu voltei lá pra aquela metralhadora e os caras foram tudo em cima de mim e simplesmente roubaram. Não deu. Galera, se alguém conseguir fazer um vídeo passando por aqueles tanques todos, deixa aqui como resposta no vídeo que eu vou divulgar o vídeo do cara, velho. Porque tá muito... Só só ver um sítio qualquer que a gente tenha que ficar, mas não sei, não vi mais nada. Eu acho que não dá, velho. Eu acho que não dá. É, a gente procurou bem. Se a galera conseguir, então, galera, deixem aí nos comentários o vídeo que vocês fizerem passando aquilo, que eu vou dar uma olhada a todos nós. E é isso. Valeu, mano. Master, Mafio e Nick. É nóis. Nossa, começa tudo por M. Já viu? O quê? Master, Mafio e Nick. É, meu. Lol. Pessoal, muito obrigado. Lol. Foi combinado. Muito obrigado a vocês que assistiram. Então, um super abraço. Fiquem bem. Tchau. Fui. Tchau. Fui. 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 Obrigado.